E aí, galerinha, beleza? Nightwolf mais uma vez aí com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal. Dessa vez um jogo de aventura e mistério, que se chama Inmost. Eu vi que o jogo tem reviews altamente positivas, tanto na internet quanto na Steam. Então resolvi trazer aqui pra gente conhecer e ver se realmente é tudo isso. Deixe um gostei, compartilhe que ajuda muito o canal e bora para o começo de gameplay. O próprio jogo recomenda jogar no controle e usar um fone de ouvido, pra você conseguir captar toda a imersão que o jogo quer passar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ficou muito surreal essa entrada, hein? Gostei. Pelo que eu li, galera, a gente joga com três personagens diferentes, tá? E a arte gráfica em pixel está fenomenal, hein? Peraí. O A a gente pula, o X a gente interage, peraí. Peguei, peguei... Peguei... Que isso? Ó, uma cadeira. Estou jogando em primeira mão, tá, galera? Não consigo alcançar, preciso colocar alguma coisa sobre a mesa. Ah, matei. Caramba, velho. Que legal. Caramba, velho. Caramba, velho. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ué, não entendi. Tô clicando. Ah, só segurar pra baixo. Peraí, eu tava preso na casa? Que isso? Ué, galera. Eita, mano. Nossa, que engraçado Ó, agora já estou jogando Com outro personagem, hein Já mudou X Ah, eu preciso De uma foice Peraí, o que que é isso? Uma garrafa? Ué, o que aconteceu? Peraí, eu morri? Ah, eu tenho que subir lá em cima Peraí, galera Ué, mano Caramba, eu sou muito ruim, né Vixe Ah, olha só Ah, caramba, hein Agora entendi Mas peraí Será que aquilo ali eu não conseguiria pegar? Ou é? Tudo bem Tudo bem A gente viu essa parte no começo, né Peraí Deixei minha chave cair no poço Ah Papai vai me castigar Ué Ué Por que você fez isso? Não, foi sem querer Ué Chorando Peraí, peraí Não Não consigo fazer nada E eu consigo subir aqui? Não Peraí, eu peguei alguma coisa? 1 de 85 Olha, um baú Putz Eu acho que não dá pra pegar Bem Ah O B Eu dou uma rolagem Mas assim Eu poderia descer no poço ali Bem Chave Peraí, eu pulo ali Uma moeda Aqui Picareta Beleza Não, pera E sem empurrar perto dele? Olha só Que sorte, hein O jogo tá muito bonito Meu Deus do céu Impressionante Peraí, tem um baú ali? Ué Que isso? Ah, uma sala Oxi Caramba, aqui jogo bem feito Olha só Olha só Ah, eu tô velho aqui Ah, eu tô velho aqui Peraí, eu não posso ir pra lá Bem sentimental Bem sentimental o jogo também, né Carismático Mais uma vez Mais uma vez Eu tô com a luz Ele pegou um álbum A luz Ele pegou um álbum Ele pegou um álbum Ele pegou um álbum O escritório arreglou o ar. O tempo passou. O escritório se tornou silêncio. A dor se tornou um amigo familiar. Alguns desapareceram das terras. Ninguém sabia se eles haviam deslizado ou sido tomados por dor. Mas muitos também se tornaram. O escritório, que se tornaram no céu, derrubaram em ruínas. O tempo deslizou de qualquer trace. Centrões passaram. As pessoas começaram a chamar o estrangeiro, o guarda da espécie. Ele mantinha o cuidado sobre a terra, soando o dolor de seus povos. Mas as pessoas tinham esperança. Eles cresceram flores. Interessante, né? Tá, eu voltei pra lá, então eu acho que era uma memória. O que é isso? Ah, entendeu. Pera aí, eu consigo pegar esse baú? Puts. Eu só tinha uma chance, galera. Acho que eu perdi o baú ali, hein? Tudo bem. Pera aí. Não acredito. Ali embaixo tem uma picareta. Não, não, sobe. Sou obrigado a pegar ela, né? Ó, picareta. Caguei. Pera aí, aqui. Ah, matei já, ó. Ué, galera. Ué. Nossa, mano. Não mata. E agora? Eita, nem vi. Quero sair. Isso aqui é o que? É um gato? Você precisa abrir essa grade. Tá, beleza. Pera aí, tem um baú lá embaixo, né? Ué. Ah, tá. O que é, galera? Caramba, que jogo hard. Ah, entendi. Boa. Aê. Olha, era isso mesmo, galera. Caramba, velho. Pera aí, agora eu quebrei a caixa. Ah, boa. Picareta. Agora tudo vai mudar. Eu tenho que conseguir o bastão da alavanca. Nossa! Foi sem querer. A física do jogo tá impressionante, hein? E aí, agora eu consigo. Eu nem tinha visto aqui, galera, ó. Pera aí, que eu vou ter que pular, né? Aê. Ai, meu Deus. E agora? E agora? Vixe, mano. Se quebrou, como que eu vou pegar aquela chave? Que isso? Hum, deixa eu pensar aqui, galera. É, não tem o que fazer. Como que eu volto? Eita, moleque. Pera aí, eu posso quebrar a porta? Ah, não acredito. Que jogo impressionante. Pera aí, eu não consigo empurrar... Pra cá. Ué. Ó, aqui eu posso usar a picareta. Ah, olha só. Caramba, velho. Que puzzle louco. Impressionante esse jogo. Meu Deus do céu. Muito surreal. Boa. Aê. Olha onde eu saí, galerinha. Aqui eu não consigo mexer ainda. Eita, Knight. Cai não. Bem, agora... Ah, tá ali, ó. Tá ali. Aê. Boa. Aqui eu não consigo subir. Bem, eu tenho que levar a alavanca lá embaixo agora. É, realmente os jogos indie estão dando um pau nos jogos AAA, hein. Que qualidade é essa aqui, hein. Sensacional. Boa. Aê. E aí? E aí, gato? Hã? Não. Eu quero falar com ele. Como você pôde? Eu não entendo. Que grosseria. Oxi. Ah, isso aqui é um checkpoint. Peraí. Isso aqui é uma caixa? Não sei. O que é aquilo ali? Uma múmia? Eita, mano. O que é aquilo ali? Puts. Corre. Caramba. Ah, meu Deus. O que é aquilo ali? Bizarro. Ele volta? Ele volta, ele volta, galera. Caramba, velho. Tem que correr muito. Nossa, bem feito, hein. Muito bem feito. Tô impressionado, mano. Peraí, cadê, cadê? Ué, de novo? De onde que ele veio? Corre. Ah, ele se matou ali, ó. Nossa, que tenso, velho. O que é isso? Olha lá, olha lá, olha lá. Ué, não quer subir, galerinha. Será que tá faltando alguma coisa? Peraí. Engrenagem? Onde eu colocaria isso aqui? Não tenho nem noção, mano. Ai, pode ser aqui, ó. Peraí. Peraí. Outra lembrança, né? Eu acho. Ué. Ah, eu tô jogando com outro personagem. Olha. Um guerreiro. Ih, bem louco. Peraí. Ah, com ele eu consigo matar. Entendi. Entendi. Tá, eu não consigo passar aqui. Ah, tá. Ah, eu não pulo, né? Peraí. Compreendi. Compreendi. Boa. Tá, e agora? Tô jogando bem, hein? Peraí. Caramba. Boa. All night, mano. Muitos servem ao guarda-se de medo. Muitos servem ao guarda-se de medo, esperando ser recompensado por seu serviço. Matei, matei. Muito bom. Não acredito. Ele arrancou o coração? Eita, moleque! Que bizarro! É, foi outra visão mesmo, hein? Galerinha, fiquei impressionado com esse game. Muito bem feito, hein? Caramba! Top! Pessoal, vou encerrar então o vídeo mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido mais uma dica de game para vocês. Deixem um gostei, compartilhem e até o próximo. Valeu e fui! Tchau, tchau!